A CIDADE NO BRASIL Isso aqui só me explode porque eles não querem. Presos às suas leis. Mas já tá faltando a faca da minha cozinha. Ou devolve, ou morre um preso por dia. Presos ao passado. Tu acredita em amor à primeira vista? Quê? Tua mulher tá te passando pra trás. E é com polícia. Presos à realidade. Daquilo que chega dizendo que é do crime, com sangue no olho. Gente assim, a gente costuma esquecer aqui dentro. Aciona a arma! Tranquei a casa nossa! Aqui, só existe uma coisa mais importante que a liberdade. A sobrevivência. A culpa tem remédio, doutor? Se tivesse, todo mundo ia querer. Quero permissão pra matar esse pilantra. Baseado no livro de Drauzio Varela. Carandiru. Aqui dentro ninguém é culpado. O senhor ainda não percebeu isso? Um filme de Héctor Babenco.